Apresento-lhes o pendrive multissistemas do MacOS. Com esse pequeno dispositivo, você será capaz de instalar, restaurar ou reinstalar o sistema operacional do seu Mac ou do seu cliente. O pendrive pode ser solicitado com um ou com múltiplos sistemas, de acordo com o seu pedido. Aqui está o vídeo de demonstração de como ele é exibido na tela. Basta selecionar o sistema desejado e seguir os passos para a instalação. Lembrando que deve ser escolhido o sistema compatível com o equipamento. Caso necessite de suporte para a instalação, basta entrar em contato. Solicitamos uma pequena taxa pela assessoria. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal.